A paz também, junto com ela. Ela vai mostrar os movimentos pra vocês, tá? Olha lá. Isso. Aê, Dona Cida, vai um pouquinho mais pra trás, Dona Cida. Vai, vamos. Muito bem. Só balança um pouquinho, Dona Cida. Isso. Isso. Muito bem. A unha de carnaval da Dona Cida, hein? Balança. Isso. Balança um pouquinho mais. Tira o braço, vamos em cima. Balança, olha pra cima. Vai. Isso. Isso. Mais um pouquinho. Muito bem. Vai no bracinho, ó. Vai e volta. E com o bracinho. Tira, formando, resquita. Isso. Tenta manter o ritmo da música. O chequeiro está com o ritmo da música. Muito bem, balança. Só de novo. Isso. Solta. Outro minuto. Continua. Não para, não. Hoje, a Dona Cida está dando um pra vocês, né? Não vou nem aparecer. Aí, balança pra cima, assim. Vamos lá. Isso. Vai. Respira. Tocou o barrigo na tua frente. Vai, volta. Mais um pouquinho. Isso. Isso. Manda a mãozinha pra cima. Isso. Respira. Ação. Respira. Isso. Açora. É de bom. Não tem na cadeira de novo. Galassou. Balança pra cima. Isso. Na marchinha Isso, na marchinha Isso, tirando o pezinho do chão Muito bom É pesado? Tá bom, não tem problema não Hoje é bom, hoje é bom Baixando mais Baixa um pouquinho mais Isso Isso Balança a perninha assim, ó Isso Muito bem, afagando mais a perna Roda o quadril Isso, roda o quadril Isso, roda pra lá Roda pra cá Hoje nós vamos fazer uma aeróbica pacífica Dez minutinhos direto Colou o bracinho em cima Vai, vamos dar lá em cima Respira e sol Isso, vai De novo, um Puxa a barriguinha pra dentro Isso Seis Sete No bracinho pra baixo Um Puxa Isso Como se tivesse puxado em baixo Só no chão Isso Vai Vai Isso aí Você em casa também faz, ó Aqui no cantinho, tá? Isso Sete Marchou, vou perto Marchou, marchou Isso Isso Sobe o cheirinho Muito bom Continua Vamos lá Isso Isso Rondou Isso Parança Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Muito bom Continua Continua Não vai não Vai ganhar assim em cima O outro é pra casar Precisa Por isso que a bactina tá ali Olha pra baixo Olha assim Pra baixo Isso Olha pra baixo Respira e solta O outro é pra cansar Renascida Cinco minutinhos direto, tá? Joga o bracinho pra baixo Vai Aí essas duas que estão na boca Elas vão embora Por causa da aeróbica Você já vai ver só Vai 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 Puxa a barriguinha pra dentro Puxa a mãozinha na cadeira Machou de novo Sem parar Respira Essa hora Vamos descansar Respira de novo Assopra fundo E respira Sobe na portinha do pé Um Dois Dois Quatro Isso Vocês vão subir na pontinha do pé Não deixem que o calhão bater no chão, hein? Isso Isso Sobe Força 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 Mais um pouquinho Vai Dois Três Quatro Cinco Força Pobreira Cinco Sete Aí Tá Marchando Marchando Respira Respira Isso Respira Pra voltar lá Olha aquela marchada, velho E no brilho Agora solta Puxa No oito Chuta pra deda Chuta pra esquerda Puxa Três Puxa Vamos descansar Vamos descansar Pra você encarar, tá? Solta Passar Isso Respira Ó Pobre quatro minutinhos Vamos descansar Puxa Solta 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 Vai um pouquinho Três Cinco Sete Olho O bracinho de novo Ó A perna Vai Vai Isso Vai Volta Vai Volta 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 Isso Rapidinho Rapidinho Vai Um Três Quatro Cinco Isso Vai Volta Vem Isso Puxa a barriguinha Isso Puxa a barriguinha pra dentro A barriguinha pra dentro Vai melhorar a coluna Um braço depois e o outro Ó o peinado Vamos descansar Vamos alternar Seis Sete Aí parou Balança Um Mais na varinha lá Isso Balança Balança Isso 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 Mãozinha na cintura E roda Isso Roda pro outro lado Isso Tá acabando Tá acabando Da minha cintura Segura aqui Na cadeira Respira Põe a mãozinha no baixo Na cadeira Isso Respira Respira A gente precisa Sempre dar essa empossadinha Pra sair da nossa zona Aquela zona de conforto A gente tá cansado Esse ano não melhora Continuando Subiu de novo Vamos só pra última etapa Da aeróbica Marchando Já já A gente vai fazer Umas coisinhas De pé Ainda sem sentar Tá Respira Assopra Isso Só respira Muito bem Dobre a perna Assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Isso Junta o joelhinho Junta os dois Doze E dobra a perna Vai Vai Isso Vai Puxa a barbinha pra dentro Isso Continua Olha lá o movimento Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí fica na marchinha Dona Cida Isso Na marchinha Isso aí Continua Agora vai chutar a perninha Chuta 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 Olha lá Isso Chutando a perna Isso Você em casa Mantém sempre segurando Na cadeira Porque Ou se tiver alguma Pessoa junto Pode soltar Subindo a perninha Dona Cida Assim Isso Isso Perfeitinho Tá dando pra ver direitinho Sobe Isso Sobe Soltou da cadeira Subiu Os dois bracinhos Pra cima Vai Respira e solta Vai mais rápido Foi Foi Isso Foi 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 Muito bom Isso mesmo Respira Respira Só mais um oito Agora Dona Cida Vai Um Dois Três Mais rápido Quatro Cinco Seis Sete Muito bem Mãozinha na cintura Balança Isso O bumbum Isso Tinha Vai Balança Isso Mais um pouquinho Isso Tá acabando Falta dois minutinhos Só Isso Muito bem Chutou a perninha pra frente De novo Chuta 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 Segue o ritmo Sente o ritmo da música Isso Chuta 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 Agora sobe o joelho Sobe Isso Muito bem Vocês aí em casa Continuem igual Subindo o joelhinho Sobe Isso Isso Parou Sobe na ponta do pé Dois Um Dois Três Quatro Força Força Tá ótimo Estamos chegando no tempo que é descuído Estamos chegando no tempo que é descuído Não dá mais Tem certeza mesmo Aí com a mão então Aí Retira Balança Diretinho assim E Retira Olha só Essa é a dor positiva Isso A batata A batata é perto Muito bem Muito bem A batata perninha Assim Dela Isso Mãozinha na cadeira Mãozinha na cadeira Dobra um pouquinho Imagina que eu vou sentar Isso Isso Só isso Só isso Isso Vai 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 Isso Pessoal Olha lá Só dobra o joelhinho Pouquinha coisa Não é pra passar muito do tornozelo O dela tá direitinho Isso Vai Vai E se soltar Melhor ainda Mais um pouco Dois Dois Três Quando sentir a pressão na coxa Aí a senhora para Vai Força Aí Muito bem Então Machando um pouquinho De levinho Isso De levinho Isso Machando Segura assim Ó Igual uma valsinha Tá de lado Pro Isso Do lado É isso O final é muito ruim É bom Se a cabeça Deu uma mexida E se o organismo Está trabalhando O dedo da senhora Respira Para passar o joelhinho Esse joelhinho Gente É normal Na aeróbica Tá Mas não pode ser exagerado Tem que ser só uma coisinha Aqui Senão a aeróbica Tá E Mantenha assim Vamos sentar Vamos sentar Então vamos sentar Pode sentar Vamos fazer um trabalhinho De força Nas coxas Isso Tá doendo aqui Né Nós vamos fazer um Lançamentozinho Depois Tá Muito bem Deixa a mãozinha Aqui na frente Só respira Sopra E Respira E assopra E respira E assopra Respira Respira de novo Muito bom Maravilha Dê uma mexida Vamos trabalhar Aquele movimento Que a gente só puxa A perninha pra cima Tá Olha pra baixo Só a perna direita Deixa a mãozinha Embaixo Puxa 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 Isso Vai Dois Três Quatro Isso Cinco Esse movimento Vai trabalhar Seu abdômen Vai trabalhar Uma musculatura De trás E aqui vai mexer Na coluna Vamos lá Força Sopra A sopra Então sobe Vai começar a doer Aqui no cantinho Vai Agora vai Força Força Quando vem a dor Deixa a barriga Mais Seis Aí tá bom Respira De novo Sobe Mais duas E vamos fazer a esquerda Lembra que tem que subir a pontinha do pé primeiro Subiu, tirou da cadeira e vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Isso Mantém projetada a ponta do pé pra cima Não deixe o pé ficar mole Projeta a ponta do pé Isso Pra forçar esse músculo Pra trabalhar Com o joelho Solta um pouquinho Janacida Vai Deu Respira Maravilha Solta Respira Solta Muito bom Fazer aquele Esticar a cabeça Assim E tirar ela da cadeira Tá Não tem que descer a música Faz só Uma forcinha Já vai estar ótimo Tá Deixa a agulhinha retinha E eu quero que a senhora Reporte Isso Sem problema Só a força já dá Vai Um Dois Isso Isso Olha lá gente Só a força que ela tá fazendo aqui Já tá trabalhando vários músculos Inclusive esse do joelho Que é o que mais vocês sentem dor O que mais vocês me pedem pra gente trabalhar Aqui Continua São sempre Quatro De oito Que dá trinta e dois movimentos No ritmo da música Se passar um pouquinho Uma da outra Não tem problema Ninguém vai ficar aleijado Não Tá Aí ele tá bom Janacida Relaxa Respira Assopra Pra quem tem Acima de setenta e cinco anos Cada movimento A gente respira E assopra Pra reoxigenar Porque É um pouco mais lento Tudo que vai acontecer dentro Mas não significa que não é pra fazer Bota ela de esquerda Esticou Vira a pontinha da perna acima E força Um Dois Se você conseguir tirar A sua perna da cadeira Melhor ainda Isso Vai Janacida Mais força Força Isso É essa coisa que eu quero Vai Força Sete Oito Força Isso Dois Três Quase mesmo Cinco Seis Sete Força Tercebo Um Força Dois Três A partir do terceiro Oito Que começa a cansar E é aí que você tem que insistir Tá Último Oito Dois Força Força Quatro Cinco Seis Muito bom Respira Dóia Fica doendo dentro mesmo Quando a gente tá pegando Respira Isso aqui anda tudo lá pra trás Vai os troncos lá pra frente um pouquinho Vão oxigenar um pouquinho Inspira Sobra De novo Assopra Hoje a aula A perna tá saindo pras pernas Tá Na quarta nós vamos fazer vários braços O difícil é que ela não queria filmar hoje Ela não queria Mas ela vai fazer esse tipo Sobe Agora a gente vai esticar a perna Dona Cida Perna direita Vai tirar Voltar Só que é o seguinte Ela não vai encostar no chão Vai tirar um pouquinho Vai Volta Vai Volta Espera Vai Um Dois Três Rápido Quatro Cinco Seis Sete Eu quero que mexa mais o joelho Cinco Vai Prende a conta Mais um Dois Três Quatro Força comigo Seis Sete Oito De novo Um Dois Prende a barriga Quatro Cinco Seis Sete E o último Oito Um Dois Três Força Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí tá Respira Sopra Respira Assopra Mais uma E assopra Muito bem Vamos da perna esquerda Chuta Um Dois Força Três Quatro Isso Cinco Isso Nascida Dobra Vai Quero que o joelho mexer Isso Cinco Seis Sete Oito Força Um Dois Três Isso Quatro Cinco Seis Sete Oito Terceiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Último Oito Vai Força Força Estica bem a perna Máximo que der Deixe o pezinho durinho Três Quatro Mexe mais Seis Muito bom Respira Assopra Como tá sentindo? Muito cansada? Não? Enjoada? Não? Ótimo Olha só Estamos hoje fazendo o teste na Dona Cida de resistência É a primeira aula que a gente tá fazendo sem parar geral Vamos dar mais uma Dona Cida aqui Vai Sobe 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 Já tem vinte e seis minutos Que a gente Não, vinte e seis não Dezessete Que é o tempo pra gravação que a gente tá fazendo direto Já vai dar vinte minutos E é isso que eu queria fazer O máximo de um movimento possível Sem você parar Tem Isso vai fazer você emagrecer De forma calma Continua Sem muito exagero Mexendo Muito bem Respirou de novo Sofrou De novo Sofrou Mais uma Sofrou Muito bem Tem o pezinho assim Dobradinho Estrego Só aqui agora Aqui em cima Aqui em cima Aqui tudo bem na coxa Mas joelho não Só mais um pouquinho Dona Cida Força Cinco Aí muito bem Mãozinha na perna Só respira Mas é o seguinte gente Pra dar resultado Tem que ser dedicada Como ela Ela realmente faz Segunda, quarta e sexta Quando eu não falto E quando eu falto Eu prefiro que ela não faça mesmo Mas ela se dedica de verdade Por isso que ela tá se sentindo bem E tendo saúde Esse mês é mais de dois quilos Dois quilos ela emagrecer Esse mês que é esse nosso objetivo Emagrecer Sim Só pra dar uma finalizada Vamos emagrecer A gente tem que emagrecer Olha aí que bonitinha Isso aí Mas é ela Eu só ensino É ela que faz Eu tenho Só uma parte disso O resto é ela Vamos alongar O que que é Dona Cida? Estou conseguindo lavar meu pé Olha aí Você vê gente É coisa tão simples Que ela tá falando Tá conseguindo lavar o pé Tá conseguindo lavar uma louça E muita gente não dá valor a isso E ela Ela diz isso pra mim diariamente Eu ainda consigo lavar o meu Mas vai ter uma hora que eu Não vou conseguir Provavelmente Ou não Não sei Mas ela tá trabalhando Pra não ficar Muito dura Ela é Dona Cida Oitenta e seis anos É por isso que eu amo Nós vamos emagrecer Nós vamos ficar lindas A linda só já é Dona Cida Muito bem Deixa a mãozinha assim Concentra Fecha o olhinho Mantenha a postura reta Alinha seu pescoço Isso Relaxa seus ombros E respira Assopra Isso De novo Respira Cresce Assopra Puxa Igual uma bolinha Queixo no peito Assopra Respira Cresce Assopra Relaxa Agora a gente vai respirar De novo E quando assoprar Vai pôr a mão lá embaixo Sopra Fica aqui embaixo E assopra Respira E vai assoprando Mais uma Mais duas E a última Vem subindo Esmagadinho Isso Vai dar uma torturinha Tá Respira Eu também Mas é muito bom Isso chama-se Oxigenação cerebral Me dá uma coisa Boa Respira Passou a tortura Da nascida Mais uma Respirada Agora dá pra sentir Não dá Quando puxa Sabe o que é isso? É o músculo Que está sendo trabalhado Porque primeiro Claro Já faz um tempo Que a gente faz exercício Tinha que começar a emagrecer Mas você viu Você começou a emagrecer Depois de quase um ano A gente fazendo exercício Porque ele é mais pacífico Mas as medidas Foram sendo mexidas Tá vendo? Você vê Quando a gente começou Você já estava Com quase 100 quilos Agora Você já diminuiu muito Mas houve alimentação Houve todo o processo Que a gente está fazendo Exato 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 Você vê Você sente melhor Doce Tem dores Aquelas dores Que ainda Trazem Mas é uma dor Mais Supermática Por causa do exercício Movimentação sanguínea Só para acabar Respira Desce para o lado Ainda não Só mais duas Desce Bem grandão Respira Desce para o lado E a última vez Dona Cida Juntou a mãozinha Muito bom Obrigado De Birigui Isso Um beijo Para o pessoal De Birigui Faz ginástica Aí também Viu Tchau gente Manda um beijo Dona Cida Que não gravou Aquela hora Manda Tchau gente Obrigado E ó Façam em casa Com dedicação Igual ela faz Tá Até quarta Tchau